O mandato de Tiririca é uma piada sem graça. Análise da notícia. Olha, no dia que a Folha de São Paulo publicou pesquisa mostrando que 60% dos brasileiros rejeitam parlamentares que atuam no Congresso Nacional, sejam deputados, sejam senadores, o deputado Tiririca anunciou que vai se aposentar. Não da carreira de palhaça, não, essa não, mas a de parlamentar. Ele vai se aposentar do parlamento. O segundo mandato de deputado federal, Tiririca avisou que não vai concorrer à reeleição no ano que vem. Ao subir à tribuna pela primeira e única vez, Tiririca disse que anda triste, chateado e envergonhado com a política e com o desempenho dos colegas em Brasília. Ele fez um apelo para que o parlamento se volte aos interesses do povo. Ele disse que jamais falaria mal dos colegas, mas fez referências ontem às mordomias, às carteiradas e ao bom salário recebido por eles, incluindo, claro, o Tiririca, o próprio Tiririca. Antes de se eleger pela primeira vez, Tiririca cantava, bradava e perguntava no horário gratuito da TV. O que faz um deputado federal? Eu não sei, mas vota em mim que eu te conto. Agora, Tiririca, que optou por ser assíduo e discreto no parlamento, já sabe, ele já sabe. Duvido muito que Tiririca saia Brasil afora contando o que viu e testemunhou no Congresso Nacional. Se contar, o palhaço vai perder a graça de vez.